Música Ai, achei uma vibe muito boa, uma vibe muito tranquila, mas ao mesmo tempo ela é dançante Muito boa, né? Mais uma vez ela quebrando barreiras, porque ela se adapta a qualquer gênero musical A música é incrível, é maravilhosa, dá pra dançar pra caramba E a música tem uma pegada meio com reggae, uma coisa meio romântica e é muito maravilhosa, amei, amei, é apaixonável